O nome desse anjo é mãe, é mãe O nome desse anjo é mãe, é mãe Olá, nesse dia das mães, né, a gente não poderia deixar de passar em branco essa homenagem Prestar essa homenagem a todas as mães do município, né, e aquelas de passagem Quero agradecer aqui o apoio da prefeitura, né, municipal Apoio de toda a equipe da rede de proteção social, do CRAS Mesmo com as dificuldades financeiras, a gente não mediu esforço para estar homenageando as queridas mães de alto paraíso Quero também agradecer aqui a presença das meninas de luz, do projeto Meninas de Luz O qual é desenvolvido pela Secretaria da Rede de Proteção Social E desejar um feliz dia das mães para todas as mamães do município e do Brasil Tá? Obrigada Quem é que não puxa um de orelha nos mostra o que é certo Quem é esse anjo que sempre está perto Buscando pra gente um lugar mais Eu sou a Thalita, eu sou integrante do grupo Meninas de Luz Que auxilia as mães até um ano de idade, as grávidas Com instrução, tanto sobre parto, sobre alimentação, artesanato Que auxilia para ter uma renda, mesmo durante a gravidez ou pós a gravidez É uma coisa que é muito importante pra mim, que eu tenho notado Que a falta de informação que eu tive na minha primeira filha Fez com que eu tivesse um tipo de violência obstétrica E agora com a informação que a gente tem no grupo do Meninas de Luz A gente não venha passar por aquilo novamente Porque a gente está muito mais informada agora Mais preparada, preparada fisicamente, psicologicamente, emocionalmente Além de ter informações que a gente pode auxiliar na nossa renda E eu recomendo muito o Meninas de Luz Sou muito grata à Ângela, que não pôde estar comparecendo aqui agora Que ela está em recuperação À Sandra, que ela também é muito dedicada À Marisa, que também está sempre presente E todo o projeto que inclui dentro do Meninas de Luz Que auxilia todas nós e vai auxiliar muitas ainda E todas possam ir conhecer no CRAS Vale muito a pena Tem espaço para todas Não tem limitação de idade Aqui em Alto Paraíso é a única cidade que não tem limite de idade Graças aos colaboradores, ao pessoal A Ângela, a Sandra Que pode fazer isso Então, qualquer idade, qualquer mãe que tem interesse Pode estar indo E vale muito a pena Eu recomendo muito Bom dia, eu sou a Miriam Tenho 28 anos Fui apresentada ao Meninas de Luz em uma visita do CRAS Quando eu estava com seis meses de gestação E foi uma coisa maravilhosa De estar presente com elas Nesse dia das mães, quero agradecer Nesse dia tão importante De fazer parte desse programa Meninas de Luz E agradecer a Ângela Porque ela me deu segurança Nessa segunda gestação Porque a primeira foi Meia sem experiência E com ela está sendo muito importante Que eu estou tendo uma gestação tranquila Com o meu neném O nome desse anjo é mãe É mãe 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 Legenda Adriana Zanotto